Se tem momento melhor de falar com ele, eu desconheço, viu? Porque o cara tá voltando de seleção brasileira, tem até sorteio de grupo da Libertadores, já sabe definição de Libertadores, se preparando pra Libertadores que vai estrear, e final de campeonato carioca. Obrigada primeiro, André, já antecipadamente aqui por mais um papo com a gente. Então vamos já começar hablando, porque hoje eu brinquei com você quando a gente chegou aqui, né? Ele chegou e botou o microfone antes de mim, ou seja, já tava afim de falar um pouquinho. Esse Fla-Flu, o que eu tenho sentido e o que a gente tem visto é uma confiança muito grande do time, não só, obviamente, no Fla-Flu, mas de uma forma geral, Libertadores, pelo trabalho que vem sendo desempenhado. Você sente o Fluminense nesse momento? Você tava aqui em 2021, assim, também, quando tinha Libertadores. Pelo contexto, a confiança tá lá em cima? Bom, nosso time tá vindo em uma crescente, acho que desde o ano passado, né? Acho que o clube fez um grande trabalho manter, assim, o time titular nessa temporada, praticamente, que continuou todo mundo. Isso dá mais confiança pro trabalho. Mais uma final. Isso traz total confiança, total conforto pra jogar mais tranquilo, sem tanta pressão, que era há dois, três anos atrás. Nosso time tem confiança no nosso jogo, nossos jogadores se conhecem. Estamos já aí bastante trozados. E por se tratar de uma final, acho que é jogar o jogo e, assim, além de tudo, acho que dá vida dentro de campo pra ter um ótimo resultado. Você, no Fla-Flu, você muda muito, né? Você fica muito diferente. Eu falo que tem alguns jogadores que a gente vê essa mudança em clássicos. E você é esse cara que parece que você sente o clássico, que você gosta de jogar o Fla-Flu. Seu primeiro Fla-Flu você fez gol. Acho que no... Você tem, acho que, nove jogos e sete vitórias, um empate e uma derrota no profissional. Mas, na base, também, você é um cara que fazia gols no Fla-Flu, né? De onde vem isso? O que você sente antes de um jogo como esse? Não só o Fla-Flu, né, mas acho que todo clássico na base, pelo menos aqui no Fluminense, é comum a gente disputar o Campeonato Carioca aqui na base e os times menores, assim, não chegam com tanta força. Acaba que sempre os quatro grandes passam. Então, eles estimulam aqui na base a ter mais esse tipo de comprometimento, de ter obrigação de ganhar clássico. O presidente aqui deixa claro que clássico a gente tem que ganhar, então a gente também já era com o presidente falando com a gente. Mas não só se trata de clássico, acho que é um final também, né? É um final muito importante, acho que pra dar confiança na temporada. Então, acho um nível, assim, muito importante pro resto da temporada. É, você falou de intensidade. Semana passada a gente pôde assistir, você não tava aqui, você tava na seleção, mas a gente pôde assistir 15 minutinhos do treino do Diniz. Eu já tinha assistido o treino do Diniz em outras oportunidades, mas toda vez que eu vejo, eu me impressiono. Eu falo, todo treinador fala que treina com intensidade, mas eles não conhecem o trabalho do Diniz. Porque vocês, os jogadores que estavam tinham 10 segundos pra trocar de posição, ele falava, troca, e aí ele contava. Eu falo, imagina se a gente na academia tivesse 10 segundos pra trocar de um aparelho pro outro, algo mais ou menos assim. E o mais bacana que eu acho de assistir aquilo ali foi ver o quanto que os jogadores aderiram a essa ideia e também brigavam por cada bola e tal. Tô te perguntando isso porque às vezes quando chega alguém de fora pode ser um pouco complicado, porque é uma cobrança muito grande, mas é uma relação de dois lados que é difícil de entender e bacana de assistir. Eu diria, por exemplo, sei lá, minha relação com meu pai, que é um cara que me cobra pra caramba, mas que no fundo eu tenho uma ótima relação como todos vocês têm com ele. Queria que você me contasse um pouco disso e entender o quanto que isso se forma, como é pra quem chega de fora se adaptar a essa pressão. Ah, no começo também foi assim, né, pra gente entender. Todo mundo sabia que o estilo que jogava, com a bola, mas a gente não sabia o dia a dia, né. Então, no começo, a gente chegou assim no começo do Campeonato Brasileiro já, então a gente tinha pouco tempo pra treinar. Nesse pouco tempo, pra introduzir o jogo dele, a gente precisava de tempo, mas nosso time conseguiu se adaptar rápido. Como você falou, é muita intensidade, com a bola e sem a bola. No começo, assim, a gente teve que pegar muito rápido esse time, mas agora pra nós a gente faz com a maior naturalidade do mundo. A gente sabe que pra dar certo, temos que fazer isso. Então, nosso time, o Diniz, estamos bem alinhados, sabemos bem o que a gente tem que fazer pra ganhar os times. Então, não tem outra saída, é intensidade, intensidade pra marcar, intensidade pra atacar. E no final, todo mundo fica feliz, porque o nosso esforço ali tá valendo a pena no dia a dia. É até, nesse sentido ainda, é até engraçado ver a postura dele na beira de campo com vocês, o quanto que ele cobra também, né. A gente até brincou com o Alexander na última zona mística, ele disse, uma não, né, eu levei várias broncas, quando a gente perguntou se ele levava bronca e tal. E aí a gente viu os bastidores que a Plutv colocou do jogo contra o Volta Redondo, vocês estavam ganhando de 5 a 0. E ele no vestiário, ainda assim, pedindo mais, pedindo mais. Já, assim, até uma brincadeira entre vocês, vocês saírem, erraram alguma coisa, chega e fala, o professor vai reclamar disso aqui, ó. Ah, não, com certeza, a gente tá ciente que pro Diniz, assim, pouco importa o resultado do jogo. Esse é um exemplo aí que saiu, né, nesse TV postou aí um, digamos, de 5 a 0, ele cobrando algumas coisas ainda. Isso dá pra perceber que ele não tá preocupado com o resultado, mas sim fazer o que o nosso time treina. Então, nós sabendo disso, a gente tem que fazer, independente se estiver ganhando ou perdendo, ou empatando o jogo, é importante saber que a gente sabe o que tem que fazer dentro de campo. Independente do resultado, tá ganhando, quer que a gente pressione do mesmo jeito, tá perdendo, a gente tem que pressionar do mesmo jeito. E assim, a vitória do Volvino, é um prazer muito grande jogar no time dele. É um prazer muito grande estar aqui, todo mundo se destaca, porque ninguém, todo mundo fica feliz com o sucesso do companheiro. Quem conhece o Diniz, os bastidores sabem que ele é um pai, um grande pai pra todo mundo. Às vezes, na hora do campo ali, ele pega um pouquinho pesado, mas todo mundo já conhece ele, então, assim, a gente tá formando um time bastante competitivo. Ele foi bem importante pra você permanecer, a gente sabe que você teve proposta pra ir pro futebol inglês, por exemplo, você já falou isso abertamente em entrevista, mas você escolheu ficar. O quanto que o Diniz tem nessa sua decisão? Ah, também foi um grande fator pra eu ficar aqui. Ele, o presidente, a chegada do meu filho, em janeiro, foi tipo, os três fatores assim. Um projeto, muito grande, ele fez de tudo pra convencer o presidente renovar com os titulares, foi feito o esforço de ambas as partes, tanto do Fluminense, quanto dele, quanto dos jogadores que ficaram, todo mundo já pensando que, esse ano, a gente vai poder fazer uma decorada muito especial. já que você tocou nesse assunto, falou do seu filho, conta um pouquinho pra gente como tá sendo, três meses de pai, né? É André também o nome dele? Tá três meses agora. Como está sendo a vida de pai, tá? Troca a fralda bem? Tem a tranquilidade pra trocar a fralda, pra ficar com a criança chorando que você tem com a bola no pé? Aprendi, aprendi rápido, troca a fralda, dá banho, o moleque toma banho comigo no chuveiro, acho que já tô bem adaptado já. Aí a gente tava falando que tem um vídeo, parece que a sua esposa postou de você vendo NBA com a criança, a criança com dois anos, três meses, três meses tá botando a criança pra ver NBA. Não, é porque ele, ele tá com probleminha que, só quer ficar na cama, não quer ficar no berço, aí a gente colocou, porque ele lá já tava começando, já tava começando a chorar, aí eu tava assistindo, no iPad, aí eu fui lá, falei, ó moleque, assiste aí. Aí o pior que ele ficou, ficou pôde assim, aí meu moleque tirou lá uma foto, mas fumou demais, essa vida aí cansa um pouquinho, mas é só felicidade. Chega de jogo, tem que calar, madrugada. Madrugada tem que calar com ele, mas é gratificante demais. Você curte NBA? Curto. É? Pra que time você torce? O meu time está muito melhor, o Lakers. Arrisca um vencedor pra temporada, ainda tá cedo, mas já arrisca um vencedor, um MVP? Cara, que a gente vai anotar e finalmente vai ver, se eu entendi mesmo. MVP da temporada é o Lasky, ou o Joel Biddy, ou acho que o Nicola Brocchetti, do Lehman. E quem ganha e leva? Cara, que é muito difícil ainda, né? Eu quero que o Lakers ganhe, mas tá osso, tá botando vários pra tudo bem, né? Eu acho que vai ficar entre o Burks ou o Boston. Aí produção, anota, vamos ver a... Eu acho, são os times tão bem, né? Comparada toda. Bom, André, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a nova função, o novo cargo do Fred, porque o quanto que ele ajuda vocês, assim, né? De conhecer o bastidor. Eu sei que ele te ajudou muito quando você estava começando, com toda a dificuldade de você, toda a torcida já te queria como titular, mas teve todo esse processo, você já falou sobre isso algumas vezes. mas onde ele atua hoje que ajuda vocês, assim, nessa ligação de entre diretoria e vestiário? Ah, o Dom, ele continua engraçado do jeito. Às vezes, tem um dia que a gente estava conversando ali que a gente não vê ele, assim, do lado dos caras, né? Do lado da diretoria, assim, pra nós. Às vezes até é um pouco estranho ele trabalhando lá dos caras, ele que cobrava o bicho pra nós. Agora eu vou ter que pagar. ele ter que segurar, né? Do lado do presidente. Mas só que foi muito importante a volta dele, né? Depois que ele se aposentou e fazer essa ligação, diretoria, jogadores, ele que já conhece a gente bastante, ele está no vestiário, está aqui todo dia, está sempre conversando. Então aí foi uma decisão muito importante e está somando também, chega, fala com a gente. então foi muito importante a volta dele. Já que a gente está falando de referência, assim, pra equipe, e a gente falou do Fred, deixa eu falar rapidinho do Marcelo. Eu sei que você já falou 5.340 vezes de como é ter o Marcelo, qual a surpresa que foi pra vocês, mas eu queria que você me contasse alguma coisa, assim, que você viu no treino, alguma coisa, assim, de... que você falou, cara, é o Marcelo mesmo, assim, o cara é diferente. É, o Marcelo, o cara é diferente. É muito rápido com as ações, uma bola muito frusal, é muito habilidoso, trazendo um pouco do que ele viveu lá na Europa, está ajudando bastante já, mesmo sem ter atuado já, sem ter estreado, está ajudando bastante, sempre está dando uma dica pra nós, está sempre falando, então, acho que isso é muito importante, é, está querendo muito jogar, já estrear, já está com a gente no Maracanã, está se dedicando ao máximo, então, isso é importante, então, mais um cara que veio pra somar aí no ano da temporada. Sei que já está tudo pronto pra ele estrear, mas conta mais, eu acho que ele vai lá, eu não sei, eu não sei, eu não sei, André, vamos falar de seleção brasileira, como é que você não chegou a jogar, mas certamente só de estar ali com o grupo, com jogadores, enfim, como o Casimiro, conta pra gente um pouco como foi essa experiência, ter retrote, tem que ter, pelo menos dessa já passou. Experiência muito incrível, apesar de ter jogado, acho que só de estar lá com o grupo, aprendendo, com os caras que estão jogando alto nível, já vale, essa semana que eu passei lá, Casimiro é uma referência pra mim, deu, uma par de conselhos, conselho lá, tá vivendo... Conta um pra gente, conselho do Casimiro. Ah, é muito trabalho, né, tipo, tudo que, tudo que eu faço aqui, a estrutura que, que ele tem lá, que ele tá me contando, de, de ter cidade de jogo, de como o futebol é jogado lá na Europa, da diferença, que é de lá pra aqui, então, ele conseguiu já, já me passar algumas coisas, é, tá, jogando, jogadores de alto nível, a velocidade, a rapidez, é uma diferença muito grande, assim, eu tô pra perceber, um pouco, nos treinos, a diferença de, intensidade de jogo, lá, no Brasil, com a bola, a movimentação da bola, a diferença, é, tá vestindo a camisa do Brasil, é, tá tirando um pouco desse peso também, é, o importante, e agora, é, é continuar trabalhando aqui, pra, pra ter novas oportunidades. Faltou o Ney, né? Faltou o Ney, me perguntaram, jogador que eu queria, que o pessoal, Neymar. Vão ter outras oportunidades. Vão ter outras oportunidades. E, falando sobre o Libertadores, você, em 2021, você já tava aqui, você ainda não era titular, absoluto, mas aquela Libertadores, você jogou, acho que, oitavas e quartas de final, A fase de grupos não, mas você viveu, um pouco, aquilo que foi um grupo, que tinha o Libertadores também. Primeiro, tu acha que o grupo do Fluminense, é o grupo da morte? Ah, acho que o nosso grupo, nosso grupo, tá, muito equilibrado. O time lá do Pivot, tá em segundo colocado, se não me engano, né? Que é o time do, Thiago Nunes. Do Thiago Nunes, é. O Libertadores gigante, vamos já lá lá, altitude. Do The Strongest, acho que foi um grupo bastante equilibrado. Mas você acha que, pelo que você viveu em 2021, porque você, já tava no grupo, pelo que você viu, né? O Fluminense, pô, venceu no Monumental, você acha que isso, dá uma confiança maior, nesse momento, de acreditar que, pô, dá pra classificar em primeiro do grupo, como foi em 2021? Ah, só foi pra Libertadores, uma Libertadores direta, outra pré, né? Pré no passado. Então, acho que o primeiro, o primeiro passo, tá na Libertadores, e se acostumando com a competição, é, independente do grupo, independente do adversário, nosso time vai dar o nosso melhor, vamos jogar pra classificar primeiro, é óbvio, é, competição difícil, é, essa última, paramos na pré, a penúltima, dava pra, pra nós ter ido mais longe, tanto que fomos eliminados no saldo de gols, no patamar das partidas, se a gente passasse do, do Barcelona, é, ter semifinal contra o Flamengo, então, a gente sabe o caminho, acho que, fazer uma boa fase de grupos, e ser sólidos, é, no mata-mata, que, que, acho que, que dá pra gente chegar na fase final. Aí o Fred falou sobre, no grupo forte, tem o lance de vocês já se adaptarem bem, com o peso da competição no início, né? Você acha que, eu tenho o The Strongest, que já é altitude, já é complicado, enfrentar um grupo que, um outro time que tem, um brasileiro como treinador, e mais do que isso, conhece muito bem o trabalho do Diniz, porque ele pega o Atlético Paranaense, depois que o Diniz sai, pega tudo aquilo, da forma como o Diniz deixou, e foi um momento muito de auge do Atlético. Você acha que esse, esse time, por exemplo, que veio do quarto pote, aí é uma sorpresinha? Ah, com certeza. Pode ir. É um grupo difícil, mas, mas acho que, que o nosso time tem tudo pra passar, tem, tem totais condições. Por esse grupo, acho que, passando de fase assim, chegando na próxima fase, acho que a gente chega forte também. Acho que, tem um, jogo difícil, na fase de grupo, chega mais preparado ainda, na próxima fase, mais pensar no jogo a jogo, que tem tudo pra, pra gente fazer uma competição. Agora é o seguinte, antes da gente começar essa entrevista, tava gravando um vídeo aqui, um story com o André, e aí eu falei pra ele, se vai ter dancinha, porque a última vez, já tem um ano que a gente gravou, uma entrevista, teve dancinha, ele falou, dessa vez não tem dancinha, porque não tem o Luiz Henrique pra, pra, não foi o que você falou? porque não tem o Luiz Henrique aqui, pra me ensinar uma dancinha. Então, eu quero te mostrar aqui, um vídeo, primeiro, quero que você me, vou precisar que você me conte aqui, algumas coisas sobre. E aí, meu amigo Nogueira, queria mandar um beijo, para o Nogueira. Aí, mano, tô morrendo de saudade de tu, Andrezinho, nossa resenha no quarto lá, tá doido. Tu via lá, eu jogando Free Fire, só fazendo Tik Tok. Maior resenha, mano, e também passando aqui, pra te desejar uma boa sorte aí, contra o Flamengo, que nossa ilusão será vitorioso. Valeu, vou estar assistindo vocês aí. E pra não deixar, né, passar, vai ter que fazer um Tik Tok, mano, vai ter que fazer um Tik Tok. Aquele Tik Tok aqui, aquele tranquilo, faz um Tik Tok aí, pô, tu sabe, tu sabe, tamo junto, meu mano, dê aqui, ah, é nóis. Primeiro tu explica, né? Tá de sacanagem, né, Neguinho? Não fui eu repetida também, você viu, né? Agora aqui, me explica, se puder também, né, Nogueira? Ah, é um apelido, né, eu chamo de Nogueira, ele me chama de Nogueira. Nogueira? Não, que tinha um cara lá na base, lá, o Nogueira, que, ele chegava assim, ficava falando, beijo Nogueira, beijo Nogueira, a gente pegou, a gente ficava imitando ele, então, quando a gente chegou aqui no profissional, e como a gente subiu junto, né, concentração de quarto, continuou a mesma coisa, e até hoje. É, vocês concentravam junto, você me falou no último papo, né, fazendo falta? Ah, com certeza, é, grande pessoa, grande amigo, é, muito feliz, pelo que ele tá vivendo, é, não é jogar muito, ninguém é craque, daqui a pouco também, tá na, tá na seleção também, óbvio que eu queria que ele continuasse aqui, mas, desejo tudo de bom pra ele, que tudo possa dar certo. Ele sugeriu aqui, tá? Ele ainda mandou, olha isso aqui. Olha, olha todo, olha o que ele fez. olha o que ele fez. Olha, olha o que ele fez. olha o que ele fez. o que ele fez. E o que ele fez? Não, não dá, não dá, não dá, não dá. Vamos ver, vamos ver. Entendeu? Impossível, ninguém. Vamos ver, de repente a gente faz outra, não é mais fácil? Não, 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 não. Obrigada, viu, André, pelo papo, essa primeira parte do papo, tá? Porque agora tem um desafiozinho de você. Show, bora que bora. quadrinho de respostas rápidas, a gente já falou algumas vezes o quanto que você é um cara super sincero, perguntou, você responde, então esse é pergunta rápida, resposta objetiva, tá? Vamos lá. Se não fosse volante, seria? Centravote. É mesmo? Olha, eu parei que é rápido, já tô surpreso. Tu jogou, né, na base. Eu era estravante. Fernando Diniz em uma palavra. Brabo. O maluco é brabo. Em todos os sentidos, né? O treino do Diniz é? O caos. Estar na seleção brasileira significa? É pra responder uma palavra ou não? Não, tem que ser objetivo, não precisa ser necessariamente uma palavra, pode ser uma frase. Ah, oportunidade da minha vida, é o sonho de todo mundo, então acho que tudo de bom, tudo que eu passei, acho que representa o que tá ali na seleção. Libertadores em 2023. Vamos pra cima. Por que Fla Flu é diferente? Porque ganhar clássico, ganhar clássico é muito bom, ganhar clássico. Fazer voo em Fla Flu é? Você que já fez alguns. Não vou responder não, essa daqui não. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Não vai? Não, porque senão vão postar. Não pode falar especial, o que você pensou é outra coisa. Muito especial. Um técnico pra seleção? Pô, cara, muito difícil. Depois dessa temporada inteira, o Fernando Diniz. Vai perder o Diniz? Não, depois dessa temporada, aí sim ele vai. Tá bom. Jogar no Fluminense pra você é? Especial. Um sonho? Ganhar, ganhar títulos, ganhar Libertadores, ganhar a Copa do Mundo, Olimpíadas, acho que, que isso. Ganhar tudo, né? Ganhar tudo que tiver pra frente. Fazer história, fazer história. Vamos pro desafio do emoji com o André. Eu vou te dar alguns nomes aqui, e aí pra cada um você escolhe um emoji aí, e conta pra gente por quê. Combinado? Combinado. Primeiro é o Fábio. Fábio. Fábio, você é meu fechamento. Eu vou defender o Fábio aqui. Quando botou essa mesa aqui, eu olhei esse emoji, tem um nome aqui que é você mesmo. Esse deveria ser você mesmo, pô. Não? Não, não. Não, não. A resenha que eu sei é essa. Fábio, tamo junto, irmão. Você é fenômeno. Esse emoji aqui tem... David Braz. David Braz. Ô, boy, tem dois emojis aqui pra você. Fala muito? Fala. Muita resenha e muito engraçado. Nino? Ainda não. Xerife, meu pastor. Xerife. Guga? Guguinha. Ai, meu pastor. Bom? Ele é bom o jogo que eu não joguei? É jogo de tiro, eu queria tiro pra caralho. Melhor que você? Ah, não sei. Não sei. É, Marcelo. Como é que você definiria? Eu quero só entender. Ah, show, fera, tranquilidade. Martinelli. Martinelli é... Martigol. 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 Felipe Nelo. Pitch. Ah, erramos, hein? Podia ter. Podia ter um cachorro. Diferença pra você, né, André? Tu já falou algumas vezes, né? A própria relação de vocês. Gans. Gancinho. Ai, Gancinho. Não sei, gente, por isso que eu vou te dar dois emojis. Eu ia dar só um. E... E... E sonozinho. Por que o sono? Ah, porque tranquilona dele lá. Não queria saber de nada. Cano? Germa. Germa, vou cortar aqui, ó. Ah, mandou. Vou deixar o L aí, Germa. Você. Arias. Don... Arias. Sério, mano. Hermano. Uma máquina. A gente vai falar o time titular quase inteiro, né? Então, Cano. Canaldinho. Bahia. Aqui, ó. Suave na nave. Não tem problema com ninguém. E pro professor? Champs. É por isso que a gente não pode assistir treino, né? Pouco palavrão ele fala. Luiz Henrique, você já, quando chegou aqui, você já mexeu em todo? Você botou quase todo pro Luiz Henrique? Então, vamos colocar o Luiz Henrique na gente. Ó, eu não vou te queimar, tá? Não vou te queimar. Então, eu vou botar só esse, lançarino, o áudio com o telefone. Não vou colocar isso. O microfone é o que? Gói de cantar? Cantar, dançar, pô. Qual emoji dos que tem aqui, você escolheria pra você? Pô, eu acho que o seu, já falei, né? O seu era esse aqui. A gente pensou. Mas, você já passou pro Fábio. Pô, meu. Aqui, ó, é gratidão. E, André, pra gente encerrar os desafios e mojos, vê se sobraram aqui. Tem algum que você quer escolher pra alguém? Que a gente não falou? Quero. Esse daqui, ó. Luminense. Vitória. Boa. Obrigada. E aí E aí E aí Obrigado.